Você deve ter ouvido que a maior parte do nosso corpo é água. Cerca de 60% do seu corpo é água, até mesmo seus ossos são cerca de 30% de água. Sabendo que a água é composta de hidrogênio e oxigênio, H2O, parece claro apontar que os elementos mais presentes no corpo são hidrogênio e oxigênio, mas também existe muito do mais versátil, dos átomos, o carbono, toda a vida que conhecemos, incorpora água e é baseada em estruturas de carbono. O corpo humano é composto de 65% de oxigênio, 18% de carbono e 10,2% de hidrogênio, se adicionarmos uma pequena quantidade de nitrogênio, 3,1%, uma pitada de cálcio para os ossos, 1,6%, 1,2% de fósforo, 0,25% de potássio e enxofre e percentuais menores de sódio, magnésio e cloro. Já atingimos 99,95% da composição de um corpo. Em resumo, o corpo humano é constituído de 84 minerais, 23 elementos e 8 galões de água distribuídos por 38 bilhões de células. Você foi construído de acordo com um conjunto de instruções escondidas em uma hélice dupla e pequena, o suficiente para ser carregada por um espermatozoide. Seu corpo é feito de borboletas recicladas, plantas, rochas, riachos, lenha, peles de lobo, dentes de tubarão, decompostas em suas partes menores e reconstruídas no ser vivo, mais complexo do nosso planeta. Você não está só vivendo, na Terra, seu corpo faz parte da Terra, assim como todos os seres orgânicos e os seres inorgânicos, todos basicamente, com uma estrutura orgânica semelhante. Uma vida que já nasce com prazo de validade e dura muito pouco. E a superioridade do ser humano está aonde? Dentro de sua cabeça, que recebe as ondas de duas energias deformadas e degeneradas, que o comandam para o bem e para o mal. O animal irracional, da mesma forma, recebe o comando dessas duas energias. Ambos, o racional e o irracional estão na categoria de animal, e o que difere é que o ser humano, animal racional, ainda está numa classe superior e por isso dominante, e o animal irracional já atingiu um grau de deformação e degeneração maior e está em uma classe inferior. O animal racional em uma classe privilegiada, e ainda em condições de desenvolver, o seu raciocínio e fazer-o, retorna ao seu mundo de origem, saindo desse mundo de deformação, degeneração e de transformações. Sabendo agora que, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, se não aproveitar agora a chance de desenvolver o seu raciocínio, vai seguir o caminho das transformações e ir para uma classe mais inferior. Porque nas transformações sempre mais fraco, mais deformado e mais degenerado, muitos passam a maior parte de suas vidas lutando, brigando, por coisas materiais, muitas vezes, não por necessidade de sobrevivência, mas para ostentação e, para manter as aparências, uns passando por cima dos outros, na luta, para ver qual é o melhor, quem ganha mais, quem adquire mais, quem tem mais poder, e não sabendo por que vive, nem por que sofre, mas sabe que, um dia tudo vai se acabar. Está na hora da humanidade acordar. Então, por que não aproveitar o tempo, que te resta, para você adquirir, o que é de mais importante na sua vida, que é o conhecimento, que tudo esclarece, do princípio ao fim, que desvenda tudo, todos os mistérios e enigmas. Você vai saber a razão de sua vida, vai passar a se conhecer e aprender a respeitar todas as vidas. Porque tudo tem a mesma origem, então todos merecem respeito. No livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional, você vai saber tudo o que aconteceu, com todos os detalhes, como foi a formação do universo, do nosso planeta Terra, da Lua, das estrelas, e de toda a vida existente, sem mistificações, sem religiosidade, é um conhecimento no qual, você encontra apenas, a pura verdade em toda, a sua essência. Se você já cansou de ser enganado, não acredita mais em mentiras, e quer saber a razão de tudo, leia e estude o livro Universo em Desencanto, e comece a desenvolver o seu raciocínio. Universo em Desencanto, e comece a desenvolver o seu raciocínio.